Música Abre bem essa bola aqui do lado esquerdo Robinho, vem cruzamento Número Gol do Clóxia Luciano Castan Esse é o Bravo Os zagueiros vão arrancando Ninguém para O Castan jogou no Robinho O Robinho falou, tá bom Castan, beleza O passo foi legal, toma aí na cabeça pra você então O Castan cabeceou pra baixo Essa é a variação Bola cruzada, de cabeça pro gol Castan Gol Do Coritiba Luciano Castan O capitão faz De cabeça Cabeceou Firme pro gol Autorizou Paixão bateu Jogou lá dentro Castan Gol Do Coritiba É gol do líder Castan Luciano Castan Casquinha Da bola Pra tirar do goleiro Mandou pra área Léo Gamalho Alho de cabeça Gol Do Coritiba Luciano Castan Honra a camisa Número 4 A bola foi alçada Na área O Castan chegou Cabeceando O Cássio se esforçou Todo Mas não conseguiu pegar A sobra do William Farias Tocou de lado Vem o chute De longe Parou no meio Do caminho Pra fazer Gol Do Coritiba Castan E o De longe De longe Tchau, tchau. Tchau, tchau.